E aí, já entrando um pouco aqui na parte mais de comunicação de projetos de inserção de pessoas egressas, eu quis trazer um exemplo que foi de uma campanha desenvolvida pelo próprio Igarapé e que provavelmente alguns de vocês conhecem, as Sócios da Liberdade, mas justamente para tentar mostrar um exemplo prático de como que a gente já usou esse tipo de metodologia, entre muitas aspas, que eu estou mencionando aqui. A razão de ser da Sócios da Liberdade foi poucas pessoas egressas do sistema prisional têm acesso ao trabalho, então o Igarapé entendeu que promover o trabalho, a inserção via via trabalho de pessoas egressas era uma coisa importante. Desculpa, gente. Então, a gente fez justamente esse exercício que eu estou falando aqui de pensar, bom, por exemplo, quais são, quem é que, primeiro, com quem a gente quer falar. Olha, para a gente conseguir emprego para pessoas egressas, é importante que a gente consiga falar com quem tem um emprego, com os empresários. E a partir dessa reflexão, a gente escolheu ali, por exemplo, lançar uma publicação que tinham alguns números e esses números foram... a gente entrou em contato com o Valor Econômico, né, que é um jornal super voltado para empresários e etc., economistas, etc., e a gente entrou em contato com o Valor Econômico e falou, olha, a gente tem números inéditos aqui, é de uma pesquisa que a gente vai lançar, vocês querem publicar uma matéria? E eles só param publicar a matéria e a gente conseguiu, né, que eles fizessem uma matéria de uma página inteira, falando sobre a importância das empresas tomarem ação no sentido de, de alguma forma, terem um impacto social do seu trabalho, justamente empregando pessoas que, muitas vezes, têm uma sobreposição de camadas de vulnerabilidade, né, porque a gente tá falando de pessoas egressas, mas a gente tá falando muitas vezes de mulheres, a gente tá falando de pessoas negras, a gente tá falando de pessoas com um nível mais baixo de escolaridade, então são pessoas que elas, socialmente, já estão vulneráveis em vários, em vários sentidos. E a gente também fez um vídeo, e esse vídeo, aliás, a gente fez alguns vídeos, e, inclusive, alguns desses vídeos, a gente optou por trazer empresários e pessoas que já contratam pessoas egressas pra darem os seus depoimentos. Porque a gente entendeu, justamente, que mais eficiente do que uma organização não governamental falando para empresas, fazia muito mais sentido, era muito mais legítimo que as empresas que já faziam esse tipo de trabalho contassem as suas experiências, porque a nossa intenção é mostrar, olha, isso já acontece em algumas empresas, isso dá certo. Então, a gente também deu muita relevância às histórias, né, ao poder que as histórias têm pra sensibilizar as pessoas. Eu acho que super vale, depois, né, quando eu enviar esse PowerPoint pra vocês, que acho que a Carol vai disponibilizar, tem aqui o link de um dos vídeos, mas acho até que vale a pena, Carol, enviar os outros, porque foram várias peças produzidas, e, pra mim, falando em métricas, né, pra além das visualizações que esses vídeos tiveram, uma das coisas mais interessantes que eu já vi foi alguém me procurar dizendo que soube que alguém tinha exibido esse vídeo. Uma pessoa que não era do Igarapé estava exibindo o vídeo numa reunião que não tinha pessoas do Igarapé, mas foi muito legal, porque a ideia da campanha sempre foi que ela fosse uma campanha de todo mundo que trabalha com esse assunto, e não uma campanha do Igarapé. É uma campanha de sensibilização em relação a esse assunto. Então, pra mim, foi uma, digamos, um indicador qualitativo muito importante saber que esse vídeo estava rodando sem que necessariamente a gente estivesse envolvido naquela ação. E aí, aqui, acho que é importante também a gente falar sobre quais são os desafios envolvidos quando a gente está falando da comunicação de projetos que envolvem pessoas egressas, né, a gente sabe que esse tema não é um tema fácil. Então, algumas, digamos assim, das ameaças, no sentido dos riscos que existem na comunicação desse tipo de projeto, primeiro, eu acho que é uma, é uma, é algo que é inegável, é a escassez tanto de recursos humanos quanto de recursos financeiros que a maioria desses projetos, né, tem. A gente sabe como isso funciona. A gente também sabe que a gente está num momento social e político que faz com que o debate sobre qualquer tema relacionado ao sistema penitenciário, muitas vezes, não que isso seja uma novidade, tá, gente, porque eu acho que isso é uma realidade, na verdade, de décadas, mas a gente sabe que, inclusive, eu coloquei riscos de retaliação no sentido de, muitas vezes, um post sobre esse assunto pode acabar gerando ali um tipo de reação do público que, principalmente em organizações que têm pouca possibilidade de uma pessoa, por exemplo, só para monitorar as redes sociais, pode ficar muito vulnerável, né. Então, eu coloquei aqui também a carência de dados, porque, e aí, né, em anos de pesquisa sobre esse tema, a gente sabe que hoje os dados, eles estão muito mais voltados para a parte de sistema penitenciário mesmo, né, e mesmo assim a gente sabe que tem um monte de lacuna, mas quando a gente está falando de pessoas egressas, sempre chocou muito a gente, como os estados sequer sabem qual é, né, muitas vezes, a população ali egressa que está usando os serviços voltados para essa população. Então, a gente sabe que essa escassez de dados pode dificultar a comunicação também, e também coloquei aqui a disputa de atenção no sentido de que, bem, tem um monte de coisa acontecendo, e muitas vezes a escolha que as pessoas vão fazer não é de estar prestando atenção nesse tipo de assunto. Então, né, pensar que as pessoas, elas estão recebendo uma quantidade de informação gigantesca, eu acho que é muito importante também para quando a gente está pensando a comunicação desse tipo de projeto. E coloquei aqui tempo disponível, que nada mais é, tem a ver com essa escassez de recursos financeiros e humanos, que também é escassez de tempo, né, e aí quando a gente tem recursos humanos escassos, o tempo fica um, digamos assim, um ativo muito mais caro, né. Mas acho importante também falar das possibilidades de soluções a partir desse mapeamento de riscos, né. Então, assim, uma coisa que eu acho super importante, e por isso, né, coloquei aqui primeiro, é o começar pelo básico. Na verdade, muitas vezes, os projetos e as organizações escolhem, por exemplo, lançar vários canais de comunicação ao mesmo tempo. E não necessariamente essa é a melhor escolha. Eventualmente, faz mais sentido avaliar, ante aquela mandala, digamos assim, de canais possíveis, quais são, ou qual é um ou dois canais que fazem mais sentido num primeiro momento de um projeto. E investir mais nesses canais do que escolher ter ali cinco, seis, sete coisas diferentes e não conseguir dar atenção a nenhuma delas. acho que também uma coisa que é importante, e até vou fazer aqui um mix de alguns desses pontos, é muitas vezes se pensar também em textos mais curtos, né. O texto mais curto, que também é o... acaba sendo começar pelo básico, ele poupa tempo de escrita, poupa tempo de revisão e poupa tempo de leitura de quem está vendo, né. Então, assim, apostar em textos mais curtos nesse momento também faz muito sentido. O básico também pode estar querendo, estar conversando com esse manter um padrão, porque essa é uma... Desculpa, tá, gente? Eu tô com uma tosse que eu acho que, né, o mundo inteiro tá assim, né, há algumas semanas, mas, enfim, voltando aqui, em relação a manter um padrão e optar pela simplicidade, quando a gente tá falando, por exemplo, de redes sociais, muitas vezes, a cada card que vai ser, por exemplo, postado em uma determinada rede social, as pessoas vão querer criar do zero aquela arte ali, muitas vezes nem tem um designer na equipe. Então, assim, é muito melhor optar por um determinado padrão e seguir aquele padrão. Isso vai tornar aquela plataforma ali mais harmoniosa, né, visualmente, e também vai poupar trabalho, mais uma vez. Pensar também em editorias, né, que possam também, mais uma vez, não tá fazendo as pessoas começarem do zero. Então, por exemplo, ah, não, a gente aqui sempre vai, de tempos em tempos, apresentar as pessoas que são beneficiadas desse projeto. Então, a gente vai fazer um videozinho curto aqui com a pessoa que é beneficiada do projeto e uma vez por mês a gente vai postar esse vídeo com a pessoa se apresentando. Então, quando eu falo em editorias, é um pouco pensar em padrões que você possa replicar, né, que vão fazer você não ter que reinventar a roda cada vez que vai se pensar num conteúdo, por exemplo, pra redes sociais. Checklist, né, é também ter um checklist ali que seja o mesmo, sempre que... E aí, obviamente, né, o checklist pra fazer um release vai ser um, o checklist pra fazer um produto pra redes sociais vai ser outro. Mas super importante ter essa listinha que pode estar ali guardada no e-mail, o que seja, mas pra não estar começando do zero, né. Então, poxa, qual é o passo a passo pra eu fazer essa ação de comunicação? Ter isso bem organizado também ajuda a poupar tempo. Eu coloquei aqui a pasta em histórias, que foi algo que eu já mencionei na hora que eu tava falando da Sócios da Liberdade, mas, assim, se a gente tem um deserto de dados quando a gente fala sobre esse assunto, por outro lado, a minha experiência é de que as histórias são muito ricas, né. Então, assim, tanto as histórias das próprias pessoas, né, egressas, quanto as histórias dos próprios projetos, das pessoas que se envolveram com esse tema, e também, mais uma vez, da rede que vai se formando de apoio. Então, apostar nessas histórias como instrumento de sensibilização é super importante. Quando eu coloco aqui aproveitar a sua rede de apoio, é um pouco quem são os pares que estão fazendo a mesma coisa que você e de que maneira vocês podem se fortalecer na comunicação, pensando, talvez, em conteúdos que mais de uma organização, um projeto possa postar, mas, também, um seguindo o outro e fazendo com que o alcance, né, das mensagens seja maior. E, por último, eu coloquei aqui buscar ferramentas gratuitas, né, pensando, justamente, nessa escassez de recursos. E é justamente aqui, nesse ponto, que eu queria, que é já até para fechar, mencionar aqui para vocês alguns recursos gratuitos, ou quase, mas que podem ajudar muito o dia a dia de quem trabalha na comunicação dos projetos que estão aqui envolvidos. Mais uma vez, começando pelo básico, mas eu acho que vale falar, de fazer um bom uso, eu coloquei aqui o Google Docs e o Google Planilhas, mas, na verdade, assim, enfim, existem muitos recursos, tem o Google Apresentações, que são recursos que estão gratuitos, e eu quis chamar a atenção aqui para a existência desses templates, né, que economizam muito tempo de quem está fazendo. Então, desde fazer um plano de comunicação, pode-se usar algum tipo de template que já tem aqui, até fazer, por exemplo, um PPT, no Google Apresentações, tem vários modelos que podem ser usados, até, por exemplo, fazer um gráfico que depois vai ser usado até numa peça de rede social, dá para usar o Google Planilhas para isso, e vale muito a pena olhar para esses templates que já existem, porque eles são a mão na roda para não ter que fazer tudo do zero, né? Um melhor amigo, talvez, de quem trabalha com comunicação, principalmente olhando para redes sociais hoje, é o Canva, que é uma ferramenta que tem uma versão gratuita e uma versão paga. Além disso, eu acho super importante de falar que, além da versão gratuita e da versão paga, eles têm uma versão que é .org, algo desse tipo, que você preenche um formulário e se você tiver, e aí, isso é especificamente para projetos com CNPJ, eles têm alguns critérios ali, mas vocês podem tentar conseguir a versão paga gratuitamente pelo Canva, que também é uma coisa que eu estimulo muito a ser feita. Mas o Canva, basicamente, para quem não conhece, tem ali milhares de tipos de template, ele já dá o tipo de template com o tamanho correto para cada rede social diferente, e ali, eventualmente, adaptando uma cor ou outra, um formato ou outro, dá para adaptar para a identidade visual do projeto, se o projeto já tiver uma identidade visual, ou até dá para tentar, de alguma forma, criar algo como uma identidade visual para o projeto. Claro, isso principalmente para quem não tem o apoio de uma equipe de design, é uma mão na roda, e ele faz com que as coisas sejam feitas muito mais rapidamente. Eu estou mencionando aqui esse Unsplash, que é de fotos gratuitas, mas existem outros bancos de imagens gratuitas, o próprio Flickr, por exemplo, dá para botar um filtro ali para imagens gratuitas, o próprio Google, gente, para quem não sabe, dá para botar para procurar só imagens, e dá para botar um filtro só para procurar imagens, creative commons, né, que são imagens que vão estar abertas para uso, então, isso também é uma coisa que muitas vezes embelezar as peças de redes sociais pode passar por ter fotos bacanas, e existem bancos de imagens gratuitos que podem ser acessados, tá? Esse outro site, que chama The Now Project, é um site no qual dá para achar vários íconezinhos, né, já é um clássico, sempre no final de carrossel ali do Instagram, tem aquele curta, comente, compartilhe, salve, e se você colocar aqui, né, palavra-chave, é possível encontrar aquela bandeirinha, o coraçãozinho, e etc. A versão gratuita desse site possibilita baixar, acho que só em duas cores, mas também já é uma ajuda, e se tiver alguém que saque de Photoshop, consegue também, né, fazer aí um puxadinho, digamos assim. É importante dizer que tanto esse site, o Unsplash, quanto o The Now Project, como vocês podem ver, são sites em inglês, mas, então, a busca é feita em inglês, mas, na verdade, assim, com o Google Tradutor, e essa barra de busca, dá para resolver muita coisa, tá, gente? Assim, é colocar ali uma palavra-chave no Google Tradutor e depois jogar aqui e já funciona com bastante, com bastante eficiência. essa ferramenta aqui, que é o MailChimp, é uma ferramenta para envio de newsletter, também tem versão paga, mas também tem versão gratuita, e essa ferramenta, a versão gratuita, se eu não me engano, dá até para dois mil disparos, algo assim, mas é uma ferramenta que pode ser usada justamente para envio de newsletter, e newsletter pode ser um instrumento muito eficiente a depender do objetivo, né? Inclusive, para formar uma base de contatos, né? Obviamente, seguindo aí a LGPD, etc., mas formar uma base de contatos que depois a pessoa possa manter contato ali com aquelas pessoas que querem, por exemplo, apoiar o seu projeto. Então, assim, eu citei aqui pouquíssimos exemplos, tá, de ferramentas, mas a minha intenção aqui, gente, foi muito mais querer dizer que, mesmo com a escassez de recursos e de pessoas, e que eu sei que já teve, inclusive, um workshop para captação de recursos, então, assim, a gente vai em várias frentes, né? Vai tentando avançar na captação de recursos, mas é um fato que dá para fazer algumas coisas de uma maneira bacana, mesmo não tendo o cenário ideal, tá? Então, foi isso, assim, é uma visão bem geral aqui, a gente poderia passar horas conversando sobre comunicação, o meu contato é esse e-mail, a Carol, né, vou deixar a Carol à vontade para compartilhar isso com vocês, então, né, quem tiver dúvidas depois daqui, fique à vontade, mas também abro para quem quiser comentar ou tirar dúvidas, estou por aqui. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto